Se eu for ligar para o que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, a gente vai ficar louco. E a gente não nasceu para ficar louco, sim, nasceu para nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. Enquanto eles são estrelas, olha a notícia chegando. Xuxa na Fazenda, um dos assuntos mais comentados e eu vou resumir tudo para você. Tem mais, tem ex-pagodeiro, vive drama e muita gente fica triste, torcendo. Tem ainda Vanusa, como anda o estádio de saúde da cantora. E ainda tem a separação de Gustavo Lima, deu que falar, bumbu geral. Tem também a escola da fama com Record, Rede TV, SBT, eu já te conto. E ainda tem sua opinião, claro, e quem perdeu, o SBT ou a Record? Roberto Cabrini. Então, curte o vídeo, curte agora, aperta no sininho, se inscreve no canal, que o seu, o nosso bloco social está começando derretidinho só para você. Oi, gente! E aí, tudo bom com você? Se está bom, curte o vídeo, curte agora. Não esquece, não, porque é super importante. Vamos conversar com o pé direito, com notícia boa. Muita gente vem acompanhando já há alguns meses o drama da cantora Vanusa. Muita gente soube que ela passou dois anos internada num asilo em São Paulo. Bom, no início do ano, ela foi internada no Hospital dos Estivadores, em Santos. Teve uma piora, foi parar na UTI, mas graças a Deus, graças a sua torcida, a Vanusa deixou a UTI e deixou o hospital essa semana. Mas, como confirmado pelo filho, Rafael Vanuti, que a família não tem condições psicológicas de cuidar da Vanusa, a família, mais uma vez, internou a cantora em Santos. A gente continua torcendo. Quem sabe a gente não vai poder ver a Vanusa completamente recuperada, mas já é um bom passo deixar o hospital onde ela estava há um bom tempo e ir para um asilo conviver com pessoas da idade dela. Bora para uma rapidinha. O Roberto Cabrini, como todo mundo sabe, foi um dos que acabou sendo demitido do SBT. Foi um festival de demissões. A gente comentou e agora, desde sempre, a Record estava de olho no Roberto Cabrini para fazer aquele jornalismo investigativo que, como ele, poucos sabem fazer aqui no Brasil. Pois é, Roberto Cabrini agora é um funcionário da Record. Mas vamos falar diferente dessa coisa da separação do sertanejo Gustavo Lima e da Andresa Suíta. Como assim? Eu vou trazer um assunto e quero saber a sua opinião. Dinheiro traz felicidade? Dinheiro faz com que um casamento dure? Sim ou não? Gustavo Lima mostrou nas redes sociais uma mansão, quase um templo grego. Mesmo assim, não conseguiu salvar seu casamento. A gente já falou aqui que, durante essa pandemia, durante essa quarentena, isolamento social, muitos casais ou acabaram ou quase foram. Dessa vez, o relacionamento do sertanejo não deu certo, acabou. Tem muita fofoca, tem muita história por aí que você já deve ter visto de vários lugares. Tem gente falando de traição do Gustavo. Tem gente falando que ele não se dava bem com a Andresa, nem com a família da Andresa. Tem o cunhado falando mal do Gustavo Lima. E tem até o Whindersson Nunes chamando o Gustavo Lima. Bora tomar uma. Aí é saber sair de qualquer relacionamento com o Bombo. Parabéns. Vamos para a escola da fama. Parabéns para a Kátia Fonseca, para a Band, que um dia depois da Mama Brusqueta ter sido demitida do SBT, a Kátia foi lá e levou a Mama Brusqueta para a Band. A gente está muito feliz. Nota 10. A nossa nota zero vai para o Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV. O cara está inconformado com o Ibope, como se o Ibope fosse culpado da RedeTV, do programa do Lacombe não brilhar na RedeTV e quer mudar a forma da audiência brasileira. Olha, gente, tudo vegano. Tô procurando abrir pra fazenda, com roupa de couro, vegano. Bom, um dos assuntos mais comentados nessa última semana foi a participação de Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos na fazenda, programa que tá bombando na Record. Bom, Xuxa foi meio anos 80, franjas sertanejas, cantando músicas de baixinhos e deu muito, mas muito o que falar. Muita gente comentou. E muita gente riu da Xuxa e com a Xuxa pelo fato de vários participantes, os altinhos que já foram baixinhos, não saberem cantar nenhuma música. Tinha um certo qual é a música, qual é a letra da música acontecendo na fazenda, mas os participantes, boa parte delas, não sabia cantar. Xuxa também foi questionada, como assim a fazenda, se você é vegana? Ela disse que ama os animais, que a fazenda também é respeito aos animais. Teve até fala pra Sasha, que tava torcendo com a Jojó Toddynho. E você, torce por quem? Outro assunto bastante comentado esse fim de semana foi o Vavá, ex-carametade, sucesso lá nos anos 90, início dos anos 2000. O cara que já foi um dos pagodeiros, ou o pagodeiro mais famoso do Brasil, vive um drama hoje. Hoje ele tem procurado um psiquiatra, já que não consegue se livrar do álcool, da dependência do álcool, durante essa quarentena. Ele tem pedido ajuda tanto a profissionais, quanto a amigos. Muita gente ficou na torcida, já que é bem difícil alguém que era um dos homens mais conhecidos do Brasil, de repente se torna um desconhecido. É bem complicado viver essa fase da vida, a gente tá torcendo. Mas também teve as participações. Muita gente comentou aqui como a Noela e Silva. O Silvio Santos tá na hora de se aposentar. Realmente, tá complicado. Talvez o Silvio Santos devesse fazer um programa mais intimista. A Vera Neres, meus pêsames aos familiares e amigos. Que Deus abençoe e proteja todos sempre. Tá falando do Cecil Tirrei, que faleceu nessa última sexta-feira. A gente também ficou triste. Desejo os pêsames à família. Rosinha Abreu falou. Prefiro a Mama Brusqueta. Não gosto da Mara. Descanse em paz. Cecil vai deixar saudades. A gente também fica naquela coisa. Mama Brusqueta versus Mara. Você prefere quem? Já a Maria Aparecida Silva. Verdade. Nós temos vez sim no bloco social. Claro, hoje e sempre. Eu acho que os pastores devem se preocupar com a fome, com outras coisas. Não com a opção sexual dos outros. O Cristian Araújo de Macapá. Mapá falou. É boa sorte e belo serviço, meu amigo. Mais sucesso. Valeu, Cristian. Obrigado todo mundo. Deixa seu recado. Deixa seu alô. Quem sabe amanhã você não está participando do nosso vídeo aqui no bloco social. Então, fica com aquele beijo. Segue a gente nas redes sociais. Todo dia tem notícia aqui no seu bloco social. tchau, tchau, tchau.